Há de se concordar que não se faz 80 anos todo dia, portanto a festa tem que ser em grande estilo. E o local para iniciar as comemorações do aniversário do setor de humanas não poderia ser diferente. O pátio da reitoria é lugar de passagem diária de estudantes, professores, servidores de 11 departamentos. São sete cursos de graduação e suas habilitações, além das pós-graduações, dos grupos de pesquisa e por aí vai. Foram realizados shows de música, uma pequena prévia do que está por vir agora em 2018.